Mas olha, apesar disso, em Presidente Prudente, o grupo com índice mais baixo de adesão à campanha da gripe é o das crianças. Mas os pais que trabalham o dia todo agora não têm mais desculpa para não levar os filhos até os pontos de vacinação. Quatro unidades básicas de saúde realizam um plantão noturno nesta semana. As UBSs dos Jardins Santana, Guanabara, Vila Real e Coab, conhecida como Coabão, atendem das 5 da tarde às 10 horas da noite. O atendimento Corujão segue até sexta-feira.